Olha aqui pessoal, essa aqui é minha borra de café, todo dia eu coleto, aí eu evito de jogar essa matéria orgânica no lixo, isso ajuda o meio ambiente, ajuda a natureza e principalmente contribui com o poder público que diminui seus custos com a destinação. do lixo doméstico, em especial o lixo orgânico, que é esse lixo molhado, com nutrientes, então eu tinha feito uns cálculos, mas eu vou refazer meus cálculos, quanto que isso representa no lixo doméstico diariamente e o quanto você ajuda a reduzir no lixo da cidade, no sistema de coleta e destinação do lixo da cidade. E aqui a gente tem alguns caroços, algumas sementes de manga, a gente está pretendendo plantar mangueiras, pelo bairro do Guamá principalmente, na vizinhança e futuramente convencer os nossos vizinhos a fazerem a mesma coisa. Essa é uma solução alternativa, ecologicamente correta, sustentável, ainda mais em um período de COP30, então a gente está tentando fazer uma pequena contribuição. E aí a gente tem a nossa reserva de terra preta, às vezes eu coloco também resto de frutas aqui, você não pode colocar frutas cítricas como manga, maracujá e outras ácidas que você não vai favorecer a sua terra. Porque ela é ácida e ela mata os micro-organismos e a planta, a terra não faz, o micro-organismo não faz a compostagem daquele alimento. Mas é uma etapa seguinte do processo, você coleta o seu lixo, armazena adequadamente e depois coloca ele para ser processado pelos micro-organismos em uma terra. E essa terra também tem que ser cuidada, lógico, como está muito quente, ainda pouco eu joguei um pouco de água, né, para tentar facilitar a vida dos micro-organismos que tem nessa mistura. Então é isso, aqui a gente tem algumas experiências, né, algumas... Ó, isso aqui... Nesse aqui eu já plantei um pé de manga, espero que dê manga futuramente, para fazer muita sombra no bairro do Guamá.